Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o meu casamento em Cancun e dar umas dicas para vocês. Eu casei lá em 2018, mas ainda tem muita gente que me pergunta sobre como faz para casar lá, qual foi o meu contato de confiança e tudo mais. Então eu vim trazendo esse vídeo para vocês, eu espero que vocês gostem e se gostou já vou adiantando aqui para dar um joinha no vídeo, para se inscrever no canal e tudo mais. Bora lá para o vídeo. Então em 2018 a gente já tinha marcado nossa lua de mel em Cancun e decidimos que a gente ia fazer alguma coisa diferente, né? Tipo uma sessão de fotos, alguma coisa assim e eu comecei a pesquisar outros contatos, mas graças a Deus eu achei o contato da Evelyn dos Reis, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês, é o Instagram casamento em Cancun, e eu achei tipo muito curioso, né? A possibilidade de você poder casar em outro país e a gente já ia para lá, então a união útil não agradava, né? E a gente já estava querendo fazer uma sessãozinha de fotos, porque não realizaram casamento, né? Tipo, vai ver para fora da curva. Mas foi assim, mandei mensagem para a Evelyn, perguntei sobre valores e tudo mais, tirei algumas dúvidas, eles me passaram o e-mail deles e a gente começou a conversar por lá. Então existem vários pacotes que a gente pode escolher, a gente escolheu o nosso, acrescentamos fotos, fizemos também vídeo. Eu me arrependo de uma coisa, de não ter feito maquiagem lá, porque eu não sei muito bem maquiar e eu resolvi me maquiar no dia do casamento. Assim, me maquiar é até mais ou menos, agora o cabelo... Acho que quem tem interesse, né, de fazer um casamento em Cancun, fazer uma renovação de votos, entre em contato com ela, ela vai passar os pacotes que tem disponíveis, os valores e tudo mais, e vocês montam a cerimônia de acordo com o que cada um quer. Vixe a possibilidade de levar os convidados também, que no caso, no nosso casamento foram três pessoas da minha família, meu pai, minha mãe e minha tia, mas você pode levar, acho que várias pessoas. Tem a possibilidade de vocês fazerem um café da manhã, de fazer um brinde, de ter uma mesa de bolo, assim, são várias opções, então por isso que deixo aqui a minha dica, porque a Evelyn que tomou conta de tudo, assim, e fez tudo acontecer, e é a pessoa que eu recomendo, então casar aqui no Brasil já é muito complicado por questões de fornecedores e tudo mais, as coisas têm que ser feitas com pessoas de confiança, tanto aqui quanto lá, então por isso que fica aqui a minha indicação. Vou deixar também algumas fotos, um trechinho do vídeo também que a gente fez, pra vocês verem, e escolha uma data que não tenha furacão, que eu acho que é muito fundamental, então eu espero que tenham gostado, se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo, e se forem muitas dúvidas, assim, eu tento fazer um outro vídeo, trazendo tudo explicadinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.